Amigos e amigas, irmãos e irmãs, hoje é véspera, hoje é véspera não, hoje já é o dia dos namorados, 12 de junho de 2020, 12 de junho de sexta-feira, eu estou tão perdidinho que eu já ia falar que era véspera do dia dos namorados, mas hoje é o dia dos namorados, 12 de junho de 2020, é, tem até um movimento interessante na cidade, Algumas pessoas estão fazendo as suas compras aqui na cidade, fazendo as suas compras para presentear o seu amado ou a sua amada, é importante isso, é, o comércio precisa de, até mesmo de um movimento um pouco maior, Eu sou favorável a reabertura total do comércio, com as medidas de prevenção, logicamente, né, mas o fechamento não vai resolver nada, quem tiver que morrer vai morrer, né, quem tiver que se salvar vai se salvar, O importante são as medidas de prevenção, como a máscara, né, limpeza das mãos, evitar tocar os olhos, o nariz e a boca se tiver, né, com a mão suja, isso é que vai resolver, Esse mesmo não vai resolver tanto não, porque vai ter um pico da doença, da enfermidade, depois o pico vai ter um platôzinho, depois vai descendo, descendo até acabar, então é, é uma evolução normal, Como aconteceu no resto do mundo, até mesmo países que fizeram isolamento total, todos eles tiveram os mesmos problemas, né, é, é uma onda que vai passar uma hora, e uma hora também vai ter a vacina, Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus, pra você que acessa o canal no Youtube, Paulo Roberto Maciel, o blog, repórter, paulomaciel.blogspot.com, facebook.com, barra paulomaciel, da rádio, O movimento não é nem tão grande não, mas tem um movimentozinho um pouquinho melhor,